Nos últimos episódios, aconteceram muitas coisas. Uma delas aconteceu no dia do aniversário de Dandara. Anitta saiu pra fazer as compras e gastou muito. O dinheiro da turma quase acabou. E o Luiz ficou muito bravo com isso. Agora eu explico, por que vocês fazem essas reuniões? É porque a turma sempre tem um sonho, que é de andar de asa delta. Aí, assim, sempre o troco que sobra quando nós vamos no mercado pros nossos pais, aí nós pega e guarda dentro do cofrinho. Mas eu também vou ter que dar dinheiro. Não é obrigatório dar, mas se você quiser dar de asa delta, né? Eu não ia brigar com você por causa que você tem pouco dinheiro. Eu ia brigar com você por causa que você gastou muito dinheiro na festa da Dandara. Eu gastei o que devia, Luiz. Eu gastei o que devia. Isso que você ia. Sabe por que, Luiz? Eu não queria gastar aquele dinheiro porque hoje é meu aniversário. E você? Achei que você ia fazer essa ideia pra mim. Mas, pelo visto, eles não vão fazer peca nenhuma. Nossa, eu não acredito. Você ia deixar uma pessoa com fome por causa da sua festinha. Mas eu vou falar a verdade. Eu não acredito que você fez isso. Não adianta fazer cabelinho assim, não. Porque nem adianta voltar atrás que já foi isso. Foi passado. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar em crise. Quando eu ligo a televisão, crise, crise, crise. Se eu abro o site da internet, crise, crise, crise. Oi, quem é andado? Ué, cadê a caixinha? Ah, eu não tenho muita confiança, não. Eu andei com aquela caixinha na rua. E eu já disse, tem 18 reais. Se alguém roubar a culpa não, vai ser minha. Não, Olga. Não estou desconfiado de você. Hum, parece. Você está da hora. Fala pra mim trazer a caixa. E, isso, eu estou desconfiando dele. Porque vai ser o dinheiro dele. Olga, não começa, meu. A gente está aqui por outro motivo. Gente, sem discussão. Porque eu tive uma ideia genial. Então fala, ideia genial. Então, gente, eu vou contar uma ideia genial. Eu estava pensando, sabe esses 18 reais que você tinha juntado? Sim. Então, o cofrinho da turma está bem baixinho. Mas se a gente juntar esses 18 reais, vai ficar um pouquinho de bastante. Porque aí a gente pode ir no mercado e comprar um monte de frutas. Tipo, manga, morango, uva, banana. Sabe essas frutas? E cortar. E fazer, e colocar no espetinho, e colocar no congelador. E comprar isopor. Aí a gente coloca e vende na praia pra gente juntar dinheiro. Dá bastante. Tá, mas tem que pegar o dinheiro que está na minha casa. Deu, crá? Nosso cofrinho. Primeiro vai ter que esperar a minha tia limpar a minha casa. Primeiro vai ter que esperar a minha tia limpar o meu apartamento. A Cris está no mundo inteiro. A Cris está no Brasil. E principalmente, a Cris está na turma da Goiaba. Está faltando dinheiro no nosso cofrinho. Minha mãe disse que é a Cris. A gente precisa fazer alguma coisa pra resolver isso. O que é a Cris? Ah, sei lá. É uma mulher que não deixa os pais ter dinheiro. É, eu acho que eu já ouvi falar dela. Mas será que com 12 reais a gente vai comprar isso tudo? Eu acho que não vai dar. Vai dar só pra comprar um terço dessas coisas. Ah, eu acho que a minha tia Luana tem um isopor. Então pronto, a gente agora só precisa comprar as frutinhas e o espetinho. Que vai ser mais barato na feirinha. Mas peraí, Tana. Como que a gente vai vender esse picolé em uma praia tão grande? Ah, é facinho. Facinho? Meu Deus. Olha o picolé, olha o picolé. 100% natural, tem de uva, banana, manga, abacaxi. Vamos comprar, gente. Vamos comprar baratinho. E aí, vai querer? É 3 reais. Eu posso vender. E aí, vai querer? 100% de fruta 100% de fruta É 2 reais Quem quer? Quem quer? 100% de fruta Todo mundo tem uma céu pra vender A voz do ex parece até que mudou Olha, olha O picolé Olha, olha 100% natural Olha, olha Quem quer? São 3 reais Olha, olha Tem o de uva, tem o de abacaxi Tem o de maçã Olha, Alguinha, que bonitinha Vendeu tão direitinho Todo mundo se encantava pelo jeitinho dela A Anitta, como sempre Fala muito bem Vendeu bastante Vendeu até pro japonês o prédio dela Olha o picolé, minha gente Olha o picolé É de fruta 100% natural Com esse daqui não tem igual, tá? É muito bom Vamos comprar, vai Vamos gastar dinheiro nessa praia E aí, japonês Você quer o picolé? Mas como você sabe que eu sou japonês? É que eu conheço você lá do prédio Quanto que é o picolé? Tem do quê? Tem de banana Tem de uva Tem de abacaxi Tem de manga Tem tudo o que você quiser Tá, meu cliente favorito 3 reais, tá? Baratinho Então tá bom Vem um de uva Ué, mas é assim? Aham É 100% natural Olha o picolé, minha gente Olha o picolé É de fruta 100% natural Com esse daqui não tem igual, tá? E no fim das contas O isopor ficou vazio E o nosso bolso Cheinha A gente tá muito perto dessa delta Vai, vamos lá, gente 50 100 120 140 150 160 165 177 Aueba No próximo episódio de Turma da Goiaba Nalcinho finalmente volta pra turma Mas agora a turma não tem mais 5 amigos Porque um deles morreu Com o que é? Não tem mais 5 amigos A gente tá com 8 amigos Não tem mais 5 amigos Não tem mais 5 amigos E aí E aí E aí Olá, bequinhas e bequinhos do meu Brasil, do meu mundão, do meu coração. Tudo bem? Para você que não sabe, eu sou Anderson lá do Beco. Eu sou o homem que faz essas coisas todas loucas, com essas crianças malucas aqui dentro do canal do Lado do Beco. Esses filmes, esses curtas, esses vídeos, mas principalmente a Turma da Goiaba, que é o tema do vídeo que eu estou falando com vocês agora. Queria conversar com vocês algumas coisas, porque a Turma da Goiaba está chegando ao fim da primeira temporada. Calma, 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 não se assustem. E eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas coisas que aconteceram nessa primeira temporada, mas principalmente gostaria de saber de vocês, quem vocês acham que vai morrer no próximo episódio? Sim, não sei se vocês sabem, mas a Turma da Goiaba vai perder um dos seus amigos ou amiga, um amigo ou uma amiga. Uma pessoa da Turma da Goiaba vai morrer no próximo episódio, essa pessoa vai passar por um enterro, vai para o cemitério, vai passar por todas aquelas coisas que acontecem com pessoas que infelizmente ou felizmente morrem. E o que eu gostaria de perguntar para vocês é quem vocês acham que vai morrer no próximo episódio? Coloque aqui nos comentários e diga que tipo de sentimento esse personagem despertou em você durante os dias de série. A outra coisa é que eu queria dizer que é muito importante a gente assistir esse próximo episódio da semana que vem, na sexta-feira, para a gente poder entender a importância que a amizade tem na vida das pessoas e o quanto a gente deve aproveitar o máximo a presença delas quando elas estão em vida, falando o que sente, falando o que gosta e principalmente estando presente, presente fisicamente, conversando, falando, brincando, principalmente quando é nosso amigo. E gostaria de perguntar para você uma coisa que vai ser especial para o ano que vem. Vocês acham que a Turma da Goiaba deve falar sobre que assuntos durante o ano que vem? Aproveita e já começa a dizer aqui nos comentários também. Então, duas coisinhas. Primeiro, quem você acha que vai morrer? Segundo, o que você acha que tem que ter na Turma da Goiaba no ano que vem? Quais os temas que devem ter, tá bom? A gente vai falar sobre essa segunda nos últimos três episódios, tá certo? Outro recadinho rapidinho. Se vocês puderem, se inscrevam aqui nesse canal, Bichinho da Goiaba, porque a partir de janeiro vai ter muito conteúdo da Turma da Goiaba sendo postado apenas aqui. Então se inscrevam lá. A outra coisa que eu queria pedir para vocês darem muito like nesses últimos três vídeos para a gente sentir e saber quantas pessoas gostam e acham interessante a Turma da Goiaba nesses três últimos episódios, tá certo? Então dê o like aqui, se inscreva no canal se você não for inscrito, mas assiste a Turma da Goiaba e diga para a gente tudo o que você está sentindo, tudo o que você está achando, tá bom? Última coisa, última coisa, juro, juro, juro. Eu gostaria que vocês também aqui, aqui em cima está saindo uma pesquisa. Eu quero saber quantos anos vocês têm. Vocês que assistem a Turma da Goiaba, quantos anos vocês têm? Cinco, seis, sete, oito, nove, dez? É só clicar aqui e responder uma pesquisa, clicando apenas na idade que você tem, tá bom? Por enquanto é só. Um beijo lá do beco e até a próxima sexta. Tchau! 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 Tchau!